Gente, estamos de volta com a entrevista da semana passada. Você que acompanhou a primeira parte já está aqui conosco. Inscreva-se novamente no canal, chama a turma, porque a gente está subindo, está uma coisa linda. E eu estou de volta com o Ciro. Ciro tem uma coisa muito engraçada que acontece comigo quando eu ouço a música do Roberto Carlos. Ele canta Você Foi e me traz à memória as muitas funções que você teve na sua vida política, na sua larga vida política. Fale um pouco sobre isso. Parabéns, Caetano. Isso tem tudo a ver, porque realmente eu fui deputado estadual duas vezes, eu fui deputado federal, eu fui prefeito, governador, fui ministro do governo Itamar, lançando o Plano Real, fui ministro da Dilma na integração e fui centroavante do Guarani de Sobral, nas categorias de base. Ciro, recentemente viralizou um vídeo seu numa exposição onde você reage. Sim. Há um popular que te xinga. De onde vem esse impulso espontâneo de devolver na ponta da língua, na bucha, esse insulto das pessoas, dos adversários? Rapaz, eu sou puto com gente que insulta comigo, entendeu? Tomou, levou. Não tem essa de ficar e receber e ficar calado, não. É pau que dá em Chico, dá em Francisco, meu irmão. E como é que você constrói, que você elabora as suas respostas? Porque parecem serem estudadas. É cada insulto, cada lapada que você dá de volta que a pessoa balança do outro lado. Tipo assim, vá se fuder, vá você, filha da puta. Vá você com a cara da sua mãe, se bote no meio das pernas dela. Aí dentro, a minha é do jumento. É tão rápido, é tão mágico, é lindo. Olha, repare bem, Caetano, isso não tem nenhum treino, não tem nenhuma motivação. É uma coisa natural que vem de dentro de mim, entendeu? É até um costume da nossa raça. Porque, de acordo com o insulto, você tem a resposta. Outro dia, eu estava fazendo uma palestra na UFRJ do Rio de Janeiro, as luzes do teatro apagadas, um maluco começou a gritar, viado, viado, eu digo, acende a luz aí que parece que o rapaz perdeu o pai dele aqui dentro do auditório. Então, assim, é uma coisa espontânea, natural, entendeu? Círio, teve um momento na sua vida política que você deu uma pausa, ligou o foda-se e foi para os Estados Unidos, para a Boston, estudar em Harvard. Naquele momento, o que foi que passou nessa sua cabecinha de bandeja? Repare bem, Caetano, você tocou agora num momento da minha vida que trouxe uma boa recordação. Influenciado pelo Mangabeira, meu mestre professor em Harvard, eu resolvi reunir a família e tomar a decisão eu mesmo de que eu iria para Harvard sozinho, para estudar, fazer uma monografia, tentando entender a influência da corrupção dentro da política da economia brasileira. Tentar entender e alcançar como é que tem tanto ladrão nesse país, como é que tem tanta mão leve, tanto mafioso dentro desse nosso país. Na sua adaptação nos Estados Unidos, você sentiu dificuldades de estar ali em torno de gente desconhecida? Penso numa pergunta porreta, rapaz, nenhum. Eu sou uma pessoa muito adaptável aos lugares. Para mim, Harvard é como se eu estivesse em Sobral tomando um café no Beco do Cotovelo, meu irmão. E nessa sua mamografia, desculpe, monografia, você revela, você apresenta como construção de um novo momento para a economia brasileira dentro de tanta corrupção. Mas, padre Bencaetano, a sua pergunta, ela traz subsídio, conteúdo, legitimidade para a defesa que eu fiz na minha monografia. Sinto quatro elementos que levam esse país para o mar de lama. Primeiro, a mala 007. Aquela de dois lados, onde se tanto você pode colocar dólar de um lado como real do outro e euro a parte de baixo. Segundo, cueca. Cueca do fundo sujo, onde o meliente coloca para dentro da bunda fechando as pregas e conduzindo o dinheiro passando por portos, aeroportos e rodoviárias. Terceiro, a caixa de sapato, comumente usada também por muitos ladrões. E quarto, o velho colchão. Quando a Polícia Federal chega aqui e senta, aquilo borbulha de dólar. Ciro, para terminar... Desculpe, é que eu comi um acarajá. Eu estou com um bucho empanzinado de pimenta. Para terminar a nossa entrevista, eu queria perguntar que música, para, menina, do meu repertório, você queria ouvir que tem tudo a ver, de repente, com esses tempos estranhos que nós estamos vivendo. Eu tenho músicas fantásticas. Inclusive, esse seu novo trabalho aí que você fez é uma coisa sensacional. Mas eu vou citar uma música que me é muito cara, que é a música Oração ao Tempo. Vou cantar para você e para o público de casa. És um senhor tão bonito Com a máscara de meus filhos Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destino Tambores de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Acho que já deu tempo, né? Cala a boca, imbecil. Não estou falando contigo, não.